Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Em Tapes, duas escolas estaduais pararam nessa sexta-feira, 30 de junho, em função da paralisação nacional contra a reforma trabalhista. A paralisação também afetou o trânsito na BR-116, principalmente aqui em Tapes, no quilômetro 367, onde houve um bloqueio por volta das 5 horas da manhã, com o pneu sendo queimado sobre a pista. Também houveram paralisações em outros pontos do estado. Música Um dos veículos que ficou parado aqui na rodovia BR-116, em Tapes, é uma ambulância do município de Pelotas. Eu vou conversar com o Benhur, que é funcionário público, motorista de ambulância. Benhur, como é a situação de ficar parado aqui? Você está com paciente na ambulância? Com certeza, né? A gente é a favor disso aí, mas eu acho que teria que ter um canto aí da rodovia para passar a ambulância, entendeu? Porque é paciente que está aguardando ali dentro. Você está com paciente dentro da ambulância, é isso? Com certeza, e vem com oxigênio e tudo, então eu acho isso aí meio desumano, entendeu? Sou totalmente a favor do protesto, é justo, entendeu? Mas teria que ter um lugar para passar uma ambulância, porque é um paciente grave que está em oxigênio, entendeu? Música Música